O pessoal, esse vídeo aqui vai ensinar a ligar a primeira vez a roçadeira com o motor dois tempos e também vai ensinar se caso aconteceu alguns problemas de o motor morrer, a máquina afogar, o que você vai fazer. Primeira coisa, a máquina chegou aqui zero, né? Tá sem o cabo aqui, mas é só pra gravar o vídeo. O cabo é só ligar o preto no preto, o vermelho no vermelho. Esse cabo só serve pra ligar e desligar o motor. Quando você encosta um no outro aqui, ele apaga o motor. Só aí, pra isso que ele serve. Às vezes a pessoa tem a roçadeira e fala, ah, mas meu botão liga e desliga não funciona, porque esse aqui tá desconectado. Se quiser matar o motor, é só juntar um no outro, beleza? Tem outros jeitos também, outras formas, mas essa é a mais simples. A máquina saiu da caixa, aí você coloca a gasolina no tanque misturada, 25 para 1 ou 40 ml por litro. Colocou no tanque. Esse aqui é o afogador. Por que que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu vi muito vídeo no YouTube. Tentei achar um que mostrasse da forma que realmente funciona. Todo mundo, assim, eu não quero falar que eu tô certo, mas pra esse tipo de máquina dois tempos aqui, do jeito que algum vídeo estão ensinando, o cliente vai ficar com muita raiva e não vai ligar a máquina mesmo. A pessoa vai rachar no machado, vai jogar fora, vai falar que essa máquina é chinesa. Não quer, não vai querer a máquina. Mas não tem nada a ver com isso. O que que acontece? A pessoa que compra a máquina, ela é, geralmente, ela não tem muita experiência, né? Principalmente quem estiver aqui assistindo o vídeo, já não deve ter muita experiência com máquina, motor dois tempos. O afogador, o próprio nome já diz, o que que ele faz? Ele fecha a passagem de combustível pro vácuo do motor, do carburador, puxar o combustível e fazer a fumacinha, o vapor do combustível pra explodir lá dentro com a vela. Então, o afogador, ele é uma ferramenta útil. Você bota ele pra cima, puxa a cordinha, desse jeito, com velocidade, aí ele vai fazer o vácuo, vai puxar a gasolina do tanque e vai pegar. Aí, geralmente, a máquina, ela faz um sinal. Vam! Com o afogador. O cara que não sabe, ele vai deixar o afogador continuar com ele pra cima e puxar de novo. É aí que mora o perigo. Puxou mais uma vez, ela não pega. Aí, o cara vai puxar, vai puxar, vai puxar, vai dar bolha no dedo, vai rebentar a cordinha, vai quebrar a mola lá dentro e ela nunca mais vai pegar. Por quê? Porque ele deixou o afogador pra cima. Então, a minha dica é o seguinte, esquece o afogador pra cima, deixa ele só pra baixo, usa essa bolhazinha aqui, ó, que a gasolina vai subir aqui, vai subir ali e vai voltar aqui. Pronto. A gasolina já tá lá no carburador. Então, com o afogador pra baixo, significa que ele tá aberto, que o motor tá puxando oxigênio, você vai puxar a cordinha, desse mesmo jeito. Você puxa ela devagarzinho aqui, esperou engatar, ó, puxa com velocidade. Na terceira, eu garanto que a máquina pega. Se você puxar isso aqui umas cinco vezes e ela não pegar, aí tem problema. Aí nós vamos agora falar dos problemas. Desse jeito que eu expliquei, a máquina tirou da caixa, ligou, funcionou bonitinho. Aí você amacia o motor, dois tanques sem forçar, sem acelerar muito a máquina. Aí, beleza. Aí você usou a máquina, até acabar a gasolina, foi lá, almoçou, vai e volta pra trabalhar, bota a gasolina na máquina. Faz o procedimento que ensina no YouTube, né, na internet. Trava o acelerador lá, afogador pra cima, puxa, ela faz o barulhinho de pegar, o cara varar e puxa de novo. Aí ela não vai pegar. Outra coisa importante. A mesma dica de não usar o afogador é não travar o acelerador. A máquina vai pegar na marcha lenta. Ela tem que pegar na marcha lenta. Beleza? Aí você fez igual eu falei, né, não usa afogador, puxou bonitinho e ela não pega. Aí, o que que você vai fazer? Você vai descobrir o porquê. Como que a gente vai descobrir? A gente vai vir aqui, ó. Por isso que a máquina já vem até com a chave de vela. Isso que chama chave de vela. Aqui é o cachimbo da vela. Você vai pegar aqui, aperta aqui, ó. Aperta aqui, aperta assim, pra molinha não escapar lá dentro. Tira. Aí você vai tirar a vela rosqueada. Tira a vela. Aí, geralmente ela vai tá totalmente molhada. Aqui tá seca porque a máquina nem funcionou. Mas ela vai tá molhada aqui, carbonizada de preto. Aí, o que que você faz? Você pega ela, vira de ponta cabeça desligada. Puxa a cordinha. Agora fica leve, assim, a vela. Várias vezes pra ela cuspir o excesso de gasolina, o excesso de tentativas, né. Você chegou do almoço, pode tentar ligar a máquina. Foi ligar e não conseguiu. Aí você olhou, limpa a vela, passa um paninho nela, deixa ela limpinha, sequinha. Aí você vai vir, colocar a vela, né. Vamos colocar a vela. Aí, se você tiver, já vai matar a charada na hora. Primeira coisa, vamos testar a centelha. Antes de eu pôr a vela lá dentro e sair tentando de novo, pode ser que a vela queimou. Ou essa molinha escapou lá dentro. Ou a bobina aqui, ó. Ela desparafusou. Porque às vezes o cara usa a lâmina fora de centro. Lá, a máquina vibra tanto que desparafusa, solta todos os parafusos. Aí, vamos olhar, vamos saber de tudo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar a centelha. Antes de tentar ligar de novo, né. Pra saber o porquê que ela não ligou. Encaixa a vela bem. Gira aqui, ó. Pra ela encaixar na molinha lá. Bota a vela aqui, ó. O eletrode em cima desse parafuso e puxa a cordinha. Ó. Ó. Aqui, ó. Pera aí. Uma mão só. Tá complicado, mas vai dar certo. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Tá vendo? Igual aquele... Igual aquele... Fabulha de fogão. Então, o que que isso quer dizer? Que a parte elétrica não soltou lá dentro. Que a molinha aqui também não saiu do cabo. E que a vela tá saindo sem telha. Ele tá no meio do eletrodo. Tá perfeita a centelha. Então, aqui ela tem que funcionar. Aí, o que que nós vamos fazer? Se você tiver aquele desengripante, tipo WD, e quiser jogar um esguincho lá dentro, pode jogar. Joga o esguincho. Aí, você vai vir. Isso é pra quê? Pra testar. Bota a vela ali. Bota a vela. Aperta. Apertou. Não precisa apertar muito, não, viu? Encostou aqui, tá bom. Aí, encaixa o cachimbo. Importante, ó. Tem que apertar aqui, ó. E dá uma girada pra sentir aquela... Da travinha da mola entrando. Então, aqui nós temos centelha. Tudo bonitinho. Se a máquina tiver só afogada, você vai puxar aqui. Ela vai pegar na hora. E com também... Agora, se você bater o WD aqui. Igual eu bati e puxou. Ela fez... E morreu. Aí, se injeta a gasolina aqui, nada. É o seu carburador que entupiu. Ele deve ter sugado alguma sujeira e entupiu a agulha. Aí, ela pode travar aberta ou fechada. Isso aí você já descobriu. Tem centelha aqui. Jogou WD, ela pegou e nunca mais pegou. É aqui o problema. No carburador. Agora, se você testou a centelha, secou ela e ligou. Afogador pra baixo, ligou, pegou, já era. E é só alegria. Então, esse vídeo é mais é pra isso. É pra resumir um pouco dos sintomas. Do que causa a máquina não pegar. Muita gente fala, ah, mas... Essa máquina eu usei e ela não pega. Isso aqui não é igual uma furadeira ou uma máquina elétrica. Se você aperta o botão, ela tem que ligar. Tem uma série de componentes. Tem que conversar. Tem que ter o procedimento de ligar pra máquina funcionar direitinho. Então, se prestar muita atenção nesse vídeo. Você vai conseguir entender que ela precisa da parte elétrica, da compressão e da carburação. Então, você já consegue vir testando do jeito que eu expliquei o porquê. Agora, se você... Se ela estiver fazendo carburação, fazendo centelha e você puxar e não pegar, a notícia não é boa não, viu, irmão? Pode ser que o motor fundiu. Por que que o motor funde? O motor funde. Se você tirar o carburador aqui, os dois parafusos e ele estiver cheio de risco na posição vertical, o motor fundiu por falta de lubrificação. Pode ser o óleo errado ou a mistura errada ou então sem óleo nenhum. Isso acontece. Agora, se você olhou aqui, ele está bonito. O pistão não tem nenhum risco. Aí você tirou o escapamento aqui e olha, ele está todo riscado e quebrado. Ele fundiu por excesso de esforço. Alta temperatura. Pode ser excesso de giro ou então o motor que fez força além da capacidade. Geralmente o pessoal trava o acelerador e deixa a máquina funcionar o dia inteiro. Com a mistura do carburador pobre. Que aí o motor, o que refrigera esse motor é uma, é refrigado a ar, ele tem uma ventoinha aqui. E também tem uma, a própria gasolina misturada com óleo, a carburação esfria o motor, esse tipo de motor. Ele é refrigado a ar e combustível. Então se você diminuir o combustível aqui, ó. Esse parafuso aqui, ele é a torneirinha. Você fecha, aí vem até a chave na máquina. Você fecha aqui, ele diminui o combustível e entra mais ar. Aí a gente chama de mistura pobre. Se você abrir, é mistura rica. É muito combustível e menos ar. Aí ele trabalha saindo muita fumaça, consumindo demais. Mas nunca, nunca vai quebrar. Se você afinar ele aqui, ó. Deixar ele seco ou pobre, vai funcionar. Vai girar demais. Vai funcionar com muita força. Mas aí o piloto ali, ó. O operador tem que dosar o dedo. Se colar o dedo, a chance de quebrar é enorme. Entendeu? Aí aqui eu já... Esse é o resumão, né? A pincelada em tudo aqui que eu... Se você prestar atenção nesse vídeo, você vai entender como vai funcionar e o que que vai fazer com a sua máquina. Ensinei a regular. Ah, mas quantas voltas que eu dou aqui? É no ouvido. É igual instrumento. Ah, mas tem gente que fala três voltas, quatro voltas, duas voltas. Isso aí depende muito. Depende da pressão atmosférica, altitude, tudo. Então vamos fazer assim. É instrumento, é barulho. Aí no caso aqui, ó. Se você acelerou a máquina, ela tá saindo muita fumaça. O barulho não tá fino, aquele barulho fino que ela vai crescendo mesmo. Aí você vai fechar um pouquinho. Com ela ligada. Você acelera ela e fecha um pouquinho. Você vai ver que a fumaça vai diminuir e ela vai acelerar mais. Aí se você continuar, ela vai... Bom, vai desacelerar de novo. Aí você volta. Aí continua acelerando. Pelo barulho você vai achar o ponto. Se você pegar e abrir demais, ela vai ficar chocha, 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 saindo fumaça e fraca. Se fechar demais, ela vai ficar boho, boho, boho. E nem vai parecer que tá faltando ar. Entendeu? É isso. Pronto. Aqui você já tem uma aula básica aqui de como resolver problemas de funcionamento com a máquina. O que causa o não funcionamento. E também como que regula o motor. Valeu. Aqui, ó. Leveprezo.com O melhor preço de roçadeira do Brasil. Pode entrar lá no site, vídeo, duas vezes, tem frete grátis, tem vários modelos, muita condição de pagamento bacana. Valeu.